Olá, boa tarde. Exatamente isso. A Confederação Brasileira de Atletismo acabou temporariamente suspendendo a Geisa Arcângel por estar identificando alguma substância proibida no material colhido dela para participação de eventos. A Geisa está ao nosso lado. Geisa, por que você tomou esse medicamento, esse remédio? Olha, o tempo específico, eu não sei se dizer, porque eu não tomava regularmente. Eu adquiri e tomava um dia sim, outro dia não. Você não entendia? Só manter meu peso, que para mim era o mais importante antes de uma competição, para poder manter até mesmo a forma desportiva, manter meu peso até a competição. E isso foi o importante para mim, por isso que eu comprei, mas jamais eu teria comprado se soubesse que continha alguma substância proibida. A Confederação ainda vai analisar, enviar ao exterior todo o material, toda a defesa da Geisa, e aí sim aguardar qual deve ser a punição que ela poderá sofrer em virtude de ter consumido algum produto não recomendado.